Discutir as relações econômicas do Brasil com outros países, além de monitorar a política e atividade industrial, comercial e agrícola, estão entre as principais funções da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. Também é papel da comissão contribuir para o debate de outras comissões da Câmara, dando uma visão do impacto das propostas nas empresas, em especial nas pequenas e microempresas. Temas como legislação ambiental, trabalhista e previdenciária integram a lista de assuntos prioritários da comissão. E a previsão para 2019 é de muito trabalho. Uma série de mudanças na organização dos mercados, a concorrência especial cartéis, combate a cartéis, a diminuição dos entraves burocráticos que existem na economia. Então tudo isso eu acho que está dentro da agenda do Executivo e que ao virem para cá certamente passarão pela comissão. Nós temos muitas defasagens no desenvolvimento brasileiro, na atividade produtiva no nosso país. Nós estamos em uma fase de desindustrialização, cada vez a participação da indústria na nossa economia diminui. Nós temos um problema de mão de obra, a falta de investimentos para a qualificação da mão de obra e a preservação de empregos, empregos de qualidade, emprego decente. Esse é um debate também que a comissão está chamada a fazer. Obrigado. Obrigado.